Ô, Didi, bora trabalhar, cara. Vamos trabalhar. Tem que trabalhar. Fui contratado pra jogar o SESI, pô. Tem que jogar o SESI? Não joga nada, cara. Ô, chefe, 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 chefe. Tá louco, Didi, espera, né? Nunca ganhou Interclasses que ia jogar o SESI. Alemão, diz um negócio pra mim, por favor. Não é pra jogar Que eu te contratei É pra trabalhar Não só bater o cartão Vai ajudar Ali o Tio Paulo Na maltenção Por a expedição E Sem se esconder Trabalhando feliz Eu assinei Mesmo sem você Tua carteira Tá aqui O ponto é ali O refeitório É ali Ali E o Senão Eu te aviso Oh, 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 oh Mas Não sei da onde tu tirou essa ideia Agora tu trabalha ali na fresa Com o alemão Com o alemão O alemão Não veio pra jogar Só o SESI Didi Didi, te vejo no senão, hein? Sem ninguém Ah, vamos lá trabalhar, hein? Tchau 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 Tchau